E tem um Víder, tenta matar o BQD, ai eu dava, matei o Bu, ai, me passou por cima de mil, tu vai levantar primeiro que ele, puxa a medalha, no chão, no chão, boa, mais um, mais um Latrão, Johnny joga pra ele, Johnny joga pra ele, então vamo, então vamo.